Tapeçaria Chique tem mais de 150 mil metros quadrados de loja com cortinas, persianas, tapetes. Esse tapete qual é? Com 30% de desconto, tapete antigo é na medida de 2 por e-mail, apenas 7 de 19,90 a peça. Na tapeçaria Chique de domingo a domingo, direto e reto no Shopping Plaza Chique. Mais de 150 mil metros quadrados de tapete na loja. Telefone central de vendas 61905900. Pode vir. Tapeçaria Chique. Grandes ofertas.